Adoremos, congresso de louvor e adoração. Em sua sexta edição, Adoremos traz o Ministério Livres para Adorar. De oito a dez de outubro, na primeira igreja presbiteriana renovada de Campo Mourão. Adoremos. Serão três noites de ministrações com o Ministério Livres para Adorar. Mais duas tardes de workshop com o pastor Marcos Alvarenga. Informações e inscrições www.adoremos.com.br